Dona de uma trajetória singular, ela nasceu no Paraguai, começou atuando no cinema francês e atualmente mora no Brasil. Atriz e bailarina, criadora de personagens inusitadas, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do revista a atriz Clara Chuvot. Obrigada, valeu? Obrigada pela sua presença. Clara, você começou dançando no balé, assim, como você se apaixonou pela dança, como a dança apareceu na sua vida? Iniciei a dança com sete anos. Ah, desde criança. É, então foi o meu primeiro contato com o palco. E quando é que você entendeu que aquilo ia adiante e que você também queria ser atriz, ou você dançou durante muito tempo? O balé veio quase que junto com o cinema, porque o meu primeiro filme, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Super Homem. Eu me lembro perfeitamente quando terminou o filme, eu vi os créditos passando e eu imaginei meu nome um dia ali também. Mas eu dancei dos sete aos dezessete, o que me deu, acho que uma formação principal de disciplina. Eu consegui entender que a arte, ela exige muito da gente. Ela dá muito, mas ela exige muito. Ela exige um compromisso de alma. Eu tive o prazer de começar a minha carreira de atriz na França e lá existe uma outra aproximação, assim. O artista, seja ele onde ele estiver, no circo, na dança, no teatro, no teatro de rua, ele tem uma proteção do Estado. Que a gente aqui não tem, né? Que a gente não tem. Mas como começou? Como foi o primeiro convite que você recebeu? Foi o Tiresia? Não, foi o pornógrafo, que é do mesmo diretor, que é do Bertrand Bonello, que eu considero um pequeno gênio, assim, na atualidade do cinema francês.